Presidente, a questão de ordem que eu gostaria de falar, V. Exª, é com fundamento no artigo 131 do Regimento Interno Comum do Congresso e também do 95 da Câmara e 403 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com os artigos 48 do Regimento Comum, 306 do Regimento Interno e artigo 180 do Regimento da Câmara de Deputados. E esta questão de ordem minha se refere, nesses artigos, ao afastamento e substituição do deputado André Fernandes da Comissão Parlamentar Missa do Inquérito pelos motivos dos atos golpistas de 8 de janeiro, pelos motivos que vou colocar a seguir. O ministro Alexandre Moraes teve a seguinte decisão. A conduta narrada, e ele vai narrar aqui os fatos cometidos pelo deputado André, considerado o contexto geral dos atos de 8 de janeiro, se amolda em tese aos crimes de terrorismo, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime, esses últimos do Código Penal. Diante do exposto, determina o estar ao são de inquérito em face do deputado federal André Fernandes, bem como defira as diligências requeridas e determina levantamento de sigilo e encaminha os autos à Polícia Federal. Pois bem, após essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a análise foi remetida à Polícia Federal e o processo agora foi considerado pela Polícia Federal como indiciamento. Então, o deputado hoje não é apenas investigado, mas já indiciado pela Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República vai decidir quanto ao oferecimento de denúncia criminal. Ou seja, é bem provável que o deputado passe a ser réu no processo daqui a pouco, mas já está indiciado. O inquérito que se refere é o inquérito 4919 e este é um inquérito referente ao deputado André Fernandes. Inclusive, eu estou requerendo, na parte evidentemente não sigilosa, todos os inquéritos que estão no Supremo Tribunal Federal. Um dos inquéritos diz respeito exatamente ao deputado André Fernandes. Ora, seria muito estranho, muito estranho mesmo, que dentro do escopo que o próprio deputado colocou em relação à CPMI, veja a finalidade que ele próprio colocou ao solicitar a instalação da CPI. Finalidade de investigar atos de ação e omissão ocorridos hoje de janeiro do corrente ano na sede dos três poderes em Brasília. E ocorre que o deputado que pediu a CPMI no Supremo Tribunal Federal vai apurar, está apurando, a prática de incitação aos atos criminosos que resultaram na invasão dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo e na depredação do patrimônio público. Ou seja, precisamente os mesmos fatos a serem apurados pela Comissão Parlamentar Missa de Inquérito, cuja instalação decorreu do requerimento de sua lavra. Neste caso, o deputado André Fernandes estaria participando de uma investigação da qual ele é investigado, ou melhor, indiciado já por provas da Polícia Federal. Aqui há narração de tudo aquilo que é considerado o que ele fez em relação a esses atos de incitamento, etc., incitação, como eu coloquei na leitura do despacho do ministro Alexandre Moraes. Então, neste caso, presidente, nós estamos, evidentemente, eu termino aqui, solicitando que ele seja substituído, retirado da CPMI e substituído por outro membro. Não há aqui nenhuma relação com a opinião política do deputado, tanto que o seu partido indicará um outro. Mas, evidentemente, não pode ele, sendo investigado neste caso e já indiciado pela Polícia Federal, possa fazer parte do inquérito. Seria como a raposa tomando conta do galinheiro. Para contraditar. Ele mesmo investigado. Para contraditar, senhor presidente. Já estou terminando. Ele mesmo investigado. Então, nesse sentido, eu estou remetendo à Vossa Excelência essa questão de ordem, endereçada ao presidente Rodrigo Pacheco, que foi ele como presidente do Congresso, quem fez a indicação desses nomes. Então, eu vou passar à Vossa Excelência. Esta questão de ordem não é assinada apenas por mim, mas já tem aqui a assinatura de uma dúzia de deputados e senadores que entendem o mesmo posicionamento. Está compreendido, deputado. Está recebida a sua questão de ordem para contraditar o deputado Felipe Barros. Só terminando, peço a Vossa Excelência, então, que possa entregá-la, vou entregar em mãos, ao senador Rodrigo Pacheco, para que ele possa tomar as decisões em relação a isso e, nesse sentido, afastando o deputado, é o que pedimos, para que o partido dele indique um outro mesmo. Perfeito. O deputado Felipe Barros, para contraditar. Senhor presidente, nobres colegas deputados, deputadas, senadores e senadoras, antes de passar para o fundamento jurídico regimental da contradita dessa questão de ordem, convém lembrarmos apenas que essa é uma questão de ordem já vencida inúmeras vezes em outras ocasiões de outras CPIs, tanto da Câmara quanto do Senado, e também de CPIs mistas. Cito um exemplo. Na CPI dos Correios e do Mensalão, inúmeros parlamentares que recebiam propina do Mensalão, do partido do deputado autor dessa questão de ordem, estavam lá participando da investigação da CPI. Portanto, essa é uma questão já vencida e passo, nesse momento, então, ao fundamento jurídico regimental. Cumpre destacar, senhor presidente, conforme expressamente estabelece o parágrafo 1º do artigo 131, que a questão de ordem deve ser objetiva, indicar o dispositivo regimental em que se baseia, referir-se a caso concreto relacionado com a matéria tratada na ocasião, não podendo versar tese de natureza doutrinária ou especulativa. Ora, de plano verifica-se que a presente questão de ordem não merece sequer ser analisada, na medida em que não indicou qualquer dispositivo regimental pertinente, até porque não existe dispositivo sobre o tema nos regimentos das Casas Legislativas. Em última análise, tenta-se levantar uma tese meramente especulativa, sem amparo regimental e tampouco constitucional. Mesmo que se cogitasse em ultrapassar esse óbice regimental, a título argumentativo, é competência exclusiva dos líderes a indicação dos membros de uma comissão temporária, nos termos insculpidos nos regimentos de ambas as Casas, valendo citar o artigo 9º do Regimento Comum no sentido, insta-se de que os membros das comissões de Congresso Nacional serão designados pelo presidente do Senado mediante indicação dos líderes. Por outras palavras, não cabe ao presidente da CPI ou a outro parlamentar membro dessa comissão deliberar sobre a composição do seu colegiado. Nesse sentido, por analogia, o TRF1, na CPI da Covid, CPI recente, caçando liminar que proibia a indicação do senador Renan Calheiros para a relatoria à época, assentou que, nos termos do artigo 89 do Regimento Interno do Senado Federal, compete ao presidente das comissões designar, na comissão, relatores para as matérias, cuja prerrogativa se traduz no pleno exercício das prerrogativas parlamentares, observando a proporção das representações partidárias nela existentes. Com efeito, segundo o princípio da separação dos poderes consagrado no artigo 2º da nossa Constituição, são poderes da União independentes harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Nesse passo, não há suspeição para parlamentares em uma CPI, uma vez que as regras no direito processual não se aplicam a tais procedimentos. Segundo manifestação do Procurador-Geral da República acerca do tema, dado o caráter eminentemente político da atividade parlamentar à hora examinada, a elas são aplicáveis as regras de suspeição previstas no direito processual comum. Não bastasse, não é demais lembrar que os membros desse colegiado não julgam, não havendo assim, que se falarem em aplicação de sanções ou penalidades. Insta consignar, portanto, que a CPMI não tem poder de julgar, não detém competência para punir investigados. A CPMI tampouco processa, porquanto tem a função primordial de investigar fatos determinados. Não pode, por exemplo, determinar medidas como prisões provisórias, em disponibilidade de bens, arrestos e sequestros. Também não pode expedir mandado de busca e apreensão em domicílios. Seria, assim, um precedente esdrúxulo e muito perigoso que se abriria para o Parlamento categorizar os parlamentares em níveis diferentes. Uns que podem, a partir de agora, participar de uma dada comissão temporária e outros que não podem participar, utilizando-se, pasmem, de uma análise subjetiva por qualquer pessoa que seja acerca de suspeição ou suposta suspeição de um deputado ou de um senador. Por isso, senhor presidente, peço que vossa silência não conheça dessa questão de ordem ou, caso conheça, que julgue improcedente a questão de ordem, uma vez que é matéria vencida em inúmeras outras ocasiões em comissões parlamentares de inquérito. O deputado Rogério Corrêa fez uma questão de ordem, o deputado Felipe Barros fez a contradita, a mesa vai decidir e decide no sentido de indeferir a presente questão de ordem haja vista decisões anteriores daqui do Senado, da Câmara e do próprio Congresso Nacional de que não existem deputados pela metade. Ou o deputado é deputado e pode participar de qualquer colegiado dessa casa, ou não é e não pode fazê-lo. Para além disso, eu quero dizer também que essa indicação de membros de CPI não compete ao presidente do colegiado e sim aos líderes partidários. Portanto, indefiro a questão de ordem, mas sem nenhum prejuízo eu posso encaminhar, já que o deputado Rogério Corrêa tem que eu deveria encaminhá-la ao presidente. Eu não solicitei a vossa excelência que fosse a vossa excelência deferir o... A solicitação é que eu fiz a vossa excelência para que entregasse ao presidente Rodrigo Pacheco. Nesse caso, a vossa excelência mesmo pode fazer essa entrega. Nesse caso, a vossa excelência mesmo pode fazer essa entrega. Eu passo a palavra à relatora para que proceda a lei. Eu não vou mais conceder questões de ordem. Só para não precluir, eu quero avisar, comunicar a vossa excelência, que eu estou recorrendo da sua decisão à mesa do Congresso Nacional. Neste caso, ao nosso entender, a CPI atua como uma investidura, tem poder de autoridade judiciária, se aplica aqui as regras de sucessão... Eu não, deputado, essa questão de ordem, a vossa excelência faz na questão de ordem. Eu não vou mais conceder questões de ordem. Eu não vou mais conceder questões de ordem. Líder, eu não vou mais conceder questões de ordem. Eu passo a palavra à relatora para que proceda a leitura. Vossa excelência, deputado, eu não estou conhecendo a vossa questão de ordem. Não estou conhecendo a vossa questão de ordem. E vossa excelência tem todo o direito de encaminhá-la ao presidente do Congresso Nacional. Vossa excelência encaminha ao presidente do Congresso Nacional. Eu não vou conceder questões de ordem, deputado. Não vou conceder questões de ordem sobre esse assunto. Não vou conceder questões de ordem, mas... O senhor não pode indeferir, presidente. Presidente, que volte atrás da irreferição do requerimento. Não é a vossa excelência que eu soltei. É o presidente Rodrigo Pacheco, presidente. É o presidente Rodrigo Pacheco. Como é que vossa excelência passa à frente do processo que não foi? Que a análise é do presidente do Senado. Eu estou dizendo, deputado, que eu não estou conhecendo da vossa questão de ordem. Eu não estou conhecendo a vossa questão de ordem. E vossa excelência pode entregá-la ao presidente do Congresso Nacional. Então, ele disse que não conhece... Não foi remetido, presidente. Eu não posso conhecer a questão de... Então não diga que está indeferido, presidente. Eu não posso conhecer a questão de ordem. Mas o senhor vai indeferir ou não? Não, eu não estou conhecendo, portanto não vou indeferir. Ah, bom. Então corrigiu. Ou você não está conhecendo. Exatamente. Presidente. Uma palavra sem derrubar do... Eu peço a vossa compreensão, com todo o carinho do vossa excelência, eu peço a vossa compreensão, para que a gente permita que a senadora comece a fazer a leitura. Ele teve a delicadeza de apresentar. Presidente, nos termos 132, parágrafo 1º do Regimento... Presidente, eu apresentei a vossa excelência... Deputado Rogério, só um minutinho, deputado Rogério. ...em respeito a vossa excelência... Deputado Rogério... ...para comunicar aqui, mas ao presidente Rodrigo Pacheco... Então eu queria saber se a partir de agora a vossa excelência não reconhece aqui... Não tem isso. Mas está entregue, será entregue ao presidente Rodrigo Pacheco. Até quando... Não há indefinição aqui, é isso? Não há indefinição. Vossa excelência, fique à vontade para fazer esse requerimento ao senador Rodrigo Pacheco. Presidente, nos termos do 132, parágrafo 1º do Regimento Comum, recorro da decisão de vossa excelência à CCJ da casa do respectivo deputado. Não é matéria constitucional, não é matéria constitucional. Líder Randolph, vossa excelência é tido e a vida e reconhecido. Ele não me deferiu. Não é à toa como um dos senadores mais brilhantes da República. Mas essa não é uma matéria constitucional e, portanto, não cabe recurso à CCJ.